Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Umas até certo tempo fiquei, com outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz, já tive donzelas e até meretriz Mulheres cabeças, desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas, me fez tão feliz, como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não me encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o som da minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade E tudo que eu lia, eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei, com outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz, já tive donzelas e até meretriz Mulheres cabeças, desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas, me fez tão feliz, como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas não me encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o som da minha vida, você é minha vontade Você não é mentira, você é verdade E tudo que um dia eu sonhei pra mim